Minha irmã, meu irmão do Brasil, terça-feira nós estamos iniciando mais uma semana nessa CPI da pandemia e eu não podia deixar de relembrar que a semana passada foi a semana mais infeliz dessa CPI, né? O que aconteceu foi algo estarrecedor sob o ponto de vista do bom senso, da lógica, da razão. Eu vou dar apenas dois exemplos. Um é a questão da fuga que ocorreu do próprio relator na hora que os médicos que estão no fronte, que estão trabalhando, salvando vidas, vieram aqui dar uma posição divergente da narrativa que vem sendo imposta de que o tratamento precoce não funciona. Eles trouxeram resultados clínicos, trouxeram estudos randomizados, duplos cegos, meta-análises, responderam a todas as perguntas, mas o relator não estava lá. O que mostra uma ausência total de espírito democrático, né? E pegou mal, foi feio para a CPI, que já é questionada pela população brasileira, que ainda acompanha essa CPI, porque vem derretendo a sua credibilidade. É questionada pela parcialidade, questionada pela agressividade, pela intimidação, pelo desrespeito. E tudo isso aconteceu num dia só, que foi na sexta-feira. Os médicos foram largados, mas como a verdade e o bem sempre triunfam, aconteceu algo que eles não esperavam. O grupo do G7, o grupo dos oposicionistas, que se retiraram, sempre fazem perguntas sobre o tema, mas no dia que vem, o contraditório, eles não estão lá, boicotam. Mas muitos outros senadores, que não tinham participado da CPI até então, entraram, mesmo que de seus estados, remotamente, para fazer perguntas para os especialistas. Porque esse é o dever nosso, buscar a verdade, questionar, se é que a gente quer fazer um trabalho sério nessa CPI. Eu digo, pelo menos, o conjunto do trabalho. O comando, infelizmente, está cada vez mais desmoralizado. É isso que a gente percebe no dia a dia. Mas eu queria falar com você também sobre dois dias antes. Na quarta-feira foi votado, depois de muita insistência, inclusive sua, o requerimento para ouvir o Gabas, que ele viesse aqui, o doutor Carlos Gabas, que é o diretor executivo do Consórcio Nordeste. Sim, daquele escândalo dos 300 respiradores comprados, adiantados, com uma montanha de 48 milhões de reais do contribuinte brasileiro. E esses respiradores nunca chegaram no Nordeste, que era o seu destino final. Eu, esse final de semana, não fui para a minha terra, para o Ceará, e nem fiquei aqui em Brasília, onde eu trabalho, inclusive, algumas vezes, no final de semana. Eu fui a São Paulo. Eu fui atrás da sede da Rampcare, da empresa que recebeu esse dinheiro e que não entregou esses respiradores. É uma empresa, o nome está dizendo Ramp, maconha, é uma empresa que comercializa produtos à base de maconha. Essa empresa, ao longo de dois anos, 2019, que ela foi fundada, 2020, só emitiu duas notas fiscais. Olha que estranho. Tudo indica uma empresa de fachada e uma das notas fiscais de 48 milhões de reais. Mais de 48 milhões de reais assinada, acredite, mesmo que alguns colegas dizem que ele não é ordenador de despesas, mas está aqui a ordem bancária assinada pelo senhor Carlos Gabas. Duas notas aqui. Está aqui. Uma nota de, exatamente, 14 milhões e 574. E a outra nota, no valor de 34 milhões e 73. Está aqui. A sede da empresa, que é um endereço residencial. Nem sequer tem o endereço comercial. As transferências aqui feitas da Paraíba e de Sergipe, verbas federais, fundo a fundo, segundo o relatório da CGU para o consórcio Nordeste, que desmonta a narrativa de que não é verba federal. E aqui, a nota fiscal de 48 milhões dessa empresa. Essa blindagem explícita à corrupção não combina mais com o Brasil, que não tolera impunidade. Vamos continuar combatendo o bom combate, sempre contando com seu apoio em busca de toda a verdade, não apenas de uma parte da verdade. Um grande abraço, muita paz. Deus abençoe você e sua família.